Bom pessoal, eu quero conversar com vocês sobre uma notícia que saiu hoje que é o aumento aí da busca, procura por planos de saúde. Só no Distrito Federal a gente tinha o número de 867 mil para 917 mil agora passou. Então a gente teve um aumento aí de 5,8% e o setor ele terminou em 2018, o Brasil todo com 47 milhões de beneficiários de planos médico-hospitalares. Isso eu vejo assim com tristeza porque algumas pessoas vão conseguir ter um plano de saúde e outras não. O que acontece é que a gente tem um SUS que ele é sucateado. Quem é dentro do SUS, quem já fez estágio, trabalhou lá, sabe que é um sistema lindo e que funciona. O que não funciona no SUS é a falta de comprometimento e de vontade dos políticos em fazer isso funcionar. A gente percebe, por exemplo, quando existe uma PEC que congela os investimentos no SUS. Isso é a vontade de não fazer o sistema funcionar. Quando você não manda verba suficiente, quando você deixa já o sistema entrar num estado de falência, de pouca verba, de pouco dinheiro para uma população grande. Gente, o Brasil não é um país rico, é um país em desenvolvimento. A gente não pode simplesmente ir para um querer... Algumas pessoas acham que o estado não tem que arcar com nada. Não é assim que funcionam as coisas, sabe? A gente não é os Estados Unidos e lá eles sofrem muito. A população pobre sofre demais. É você, por exemplo, ter um dedo que você fez um corte, às vezes perde um dedo. O que você faz? Você não chama o SAMU. Você não tem como pagar o SAMU. As pessoas não ligam para o SAMU se elas estiverem com algum problema muito sério. Elas não chamam, elas não pedem ajuda porque elas não têm como pagar. Imagina, isso é uma coisa muito triste, sabe? Isso não acontece no Brasil. Se você se acidentar, você sendo rico ou pobre vão te levar para o SUS, entendeu? Quantas celebridades não foram parar no SUS? Porque até você, riquinho aí que defende que não tem que ter SUS, sai de casa sem sua carteira. E aí, como que vão saber você inconsciente, né? O cara que adora um sistema privado, mas bebe todo, sai de carro, atropela as pessoas por aí, fica inconsciente. Não acham a carteira dele, vão levar ele para o SUS. Então, é sempre bom ter alguma coisa que reserve você, certo? E que depois você não saia de lá precisando vender a sua casa para pagar. Visto que existem algumas cirurgias que as pessoas acabam passando aí no SUS que custam muito dinheiro, entende? Se eu for tentar pagar privado, não tem condição. Então, é uma pena, sabe? Mas eu entendo essas pessoas porque as pessoas não se sentem seguras no SUS. E tem uma imagem que passam porque, ah, o SUS é isso, o SUS é aquilo. O SUS, ele é maravilhoso. O que falta no SUS é investimento, sabe? É melhoras, é melhorias nas condições, nos quartos, no tamanho dos hospitais, sabe? Abrir mais hospital, escola, público, que não adianta abrir 300 faculdades de medicina particular sem hospital, sabe? O pobre não vai conseguir fazer essas faculdades. Então, não é assim que a gente vai resolver o problema de saúde no Brasil. E volto a falar, a nossa população é uma população ainda, o nosso país, ele está em desenvolvimento. A gente não pode ser carrasco a ponto de querer privatizar tudo. As pessoas não vão conseguir ter acesso a um plano de saúde. E isso é matar a população mais carente do nosso país. A gente não pode simplesmente ignorar o sofrimento das pessoas, tá certo? O SUS é necessário e o que falta no SUS é investimento. É políticos que façam alguma coisa, sabe? Pessoas que votem em políticos que vão fazer alguma coisa. Não adianta querer uma saúde boa. Não adianta querer chegar no UPA e ser atendido em cinco minutos. E você vota em deputado e vota em governador. E vota em pessoas que não fazem nada pelo SUS. E que só vá sem PECs como essas aí. E aceitam de... E quem diz sim é a mesma coisa. Também não merece nenhum tipo de voto ou de respeito. Bom, gente. Muito obrigada. E continuem aí assistindo e acompanhando o canal. Até mais. Tchau, tchau.